Cara, na verdade, quando a gente se transformou em banda, fez a fusão lá, influenciado pelo Rage Against, por Body Count, pras bandas que a gente sempre gostou, né, o Beast Boys, enfim, quando a gente se transformou em banda, colocou instrumento junto com o nosso rap, a galera não entendeu muito, tanto a galera do rock quanto a galera do rap, todo mundo falou, mas e aí, é o rock ou é o rap? Então isso foi uma coisa muito louca, mas por outro lado também a Amanda do Bronco, que era essa fusão, tocou no Brasil inteiro, tocou na Jovem Pan, foi por, e a satélite do Brasil inteiro estourou a música, a gente tocou no Brasil inteiro, um monte de festival e tal e tudo, mas assim, no começo os puristas ficaram meio, pô, mas não é rock, é rap, aí os caras do rap ficavam, ah não, mas não é, mas depois a galera começou a entender mais e o pavilhão trilhou o seu caminho, né, cara, é, conseguiu atravessar, assim, barreiras, né, a gente foi pra rádio, foi pra televisão, era essa a nossa ideia, né, não ficar trancado só num nicho e tal, era expandir a nossa informação, nossa ideia, nosso som, entendeu? Então a gente, quando a gente se transformou em banda, a gente já tava convicto que a gente ia fazer isso, né, ia, não ia ficar só preso ao movimento e tal, a gente ia mandar a nossa mensagem. Mas como banda, vocês conseguem tocar as músicas antigas normal, de boa? Então, aí no começo, quando se transformou em banda, eram mais as músicas de banda, né, mas depois a gente começou a fazer essa fusão, né, e como a gente tem o DJ na banda, então aí a gente dividiu, então tem momentos do show que é mais eletrônico, né, a gente costuma dizer, o show mais de DJ, assim, a gente mistura com algum instrumento e quando é show a banda, é a banda mesmo, é todo mundo, né, mas tem momentos dos shows que a gente faz esse balanço aí e por isso que essa fusão hoje, eu posso dizer que, porra, foi muito louco, assim, pra gente e o time funcionou, acho que deu certo, mano.